Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer uma notícia sensacional pra vocês Foi anunciado aí o Playstation VR 2, é isso aí, a gente já tem o Playstation 5 né A gente tinha o Playstation VR, que tinha sido lançado na época lá pro Playstation 4 E agora a Sony anunciou aí na CES, que é tipo uma convenção de games mais voltada pra indústria mesmo né Então são informações menos de marketing assim eu diria, e alguma coisa mais focada na potência Uma coisa um pouco mais profissional, digamos, do que pro público geral né cara E eles anunciaram aí o PSVR 2, a gente não tem muita informação, a gente sabe que o nome vai ser esse Vai ser PSVR 2 né, Playstation VR 2, pra você que não sabe o que é o Playstation VR É aquele negócio de realidade aumentada né cara, de realidade virtual Você coloca o capacetinho lá, você entra no jogo né, você, como se você estivesse controlando o personagem em primeira pessoa Como se você fosse o personagem, não usa controle e tal, é aquele negócio que a gente tem bastante hoje em dia aí né Com o Oculus Rift e tal, tem várias outras versões, e essa é a versão da Sony né, é o produto da Sony Playstation VR E é muito legal, como eu falei, a gente não tem muita informação, não foi passada nenhuma informação de hardware, essas coisas Foi só passada o nome mesmo, mas já podemos dizer que vai ser muito mais potente Porque no Playstation 4 já era legal, já tinha alguns jogos bem legais Que saíram e tal, que dava uma experiência divertida pra você jogar E agora com o hardware muito superior aí do Playstation 5 Principalmente com aquele SSD bombadão que o Playstation 5 tem né, faz com que as informações sejam transmitidas muito mais rapidamente né Eu acho que tem muito potencial esse Playstation VR 2 E vai ser um produto realmente muito bom, vai ser um produto caro né, com certeza O Playstation VR quando sai o primeiro sai a 4 mil reais Esse aí imagina quanto vai ser, não faço nem ideia, mas vai ser caro pra caceta Mas legal, é uma tecnologia que eles estão investindo e que quanto mais as empresas grandes assim começarem a investir Mais ela vai ficando popular e vai barateando pra nós, meros mortais, conseguirem comprar né E outra coisa também que foi anunciada nessa mesma conferência é que os planos deles envolvem ter jogos mais populares E nomes maiores da Sony aí com jogos para VR né Porque uma coisa que a gente tinha muito era, ah joguinho aqui, joguinho diferente aqui, joguinho diferente ali sabe Eram joguinhos mais experimentais e tinha pouca coisa assim realmente que chamasse a atenção da galera que joga videogame mais né Como nós né, do gamer de verdade aí, era mais algumas coisas menos chamativas assim Era mais pra chamar o público casual digamos assim né Mas agora não, tanto que eles já anunciaram como você tá vendo aí O novo jogo do Horizon aí, Horizon Zero Dawn né cara, na verdade é outro nome né O Horizon alguma coisa, que já foi anunciado então vai ser um jogo da franquia aí do Horizon Completamente feito para o VR aí do Playstation VR 2 Então bem legal e parece que o foco deles vai ser esse mesmo em dar uma aumentada Nesses jogos mais hardcore aí realmente pra plataforma né cara Então bem legal, muito potencial, mas pouca informação Mas já tá aí disponível o Playstation 2 VR, Playstation 2 não, o Playstation VR 2 vai sair no futuro, beleza? Mas é isso aí, deixa nos comentários o que você achou dessa notícia Se você tem aí alguma outra informação relevante também, deixa aí Não esquece de deixar aquele monte de joinha pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo E também...